Fala família, tudo bom? Antes de começar esse vídeo, eu quero falar algumas coisas pra vocês em relação ao canal, porque esse vídeo aqui é um vídeo especial, especial de final de ano, tretas do canal. Mas vamos lá, antes de qualquer coisa, eu quero convidá-los a participar das rifas do canal, www.chicosepulveda.com.br, participe das rifas, todas acessíveis, até o dia 30 de dezembro as rifas, a rifa da Lindy vai ser vendida, depois encerra, e o sorteio será feito no dia 10 de janeiro, tá? Scooter Lindy 125. Você que tem uma big train, uma moto grande, tem uma custom, tá afim de economizar, ir pro trabalho, tá lá, vai lá. Até o dia 23 tá em promoção, dia 23 de dezembro tá em promoção, 50% de desconto da Black Friday lá atrás. Depois disso volta ao preço normal, que 20 conto, e até o dia 30 você vai ter a oportunidade de comprar essa rifa, e no dia 10 de janeiro será a sorteada, tá bom? Tem outras motos lá, vários estilos, várias motos, vários preços, acessa lá e participa, tá bom? E você também me segue lá, poxa, você que tá aqui no meu canal, me segue lá no Instagram, vai lá, Chico Sepulveda, tudo junto, arroba Chico Sepulveda, vocês vão me achar lá, e aí participe, tá? Porque lá eu coloco todo dia promoção, lá promoções dos meus patrocinadores. Bom, pessoal, hoje é dia 20 de dezembro, e tá aí que vocês leram no título, eu fui mal atendido na Royal Enfield, Brasília, concessionária de Brasília. E aí, vamos lá, senta que lá vem a história, se você não tem paciência, fecha esse vídeo, porque a história é longa. Eu já fiz um vídeo pra vocês, falando do meu intuito de comprar uma Interceptor 650. Fiquei apaixonado pela moto, ainda sou apaixonado pela moto, e também fiz um vídeo falando da venda da Brutus, e do meu interesse de comprar uma Iron 1200, fazer um downgrade, poder continuar a ser jaquetinha, mas sendo jaquetinha, indo pro trabalho, né? Porque com a Brutus não dava. Então eu queria fazer um downgrade, pra uma moto mais ágil pro dia a dia, uma moto mais prática, então eu penso que a Iron 1200 é uma moto que dá pra fazer isso. Mas quando eu vi a Interceptor, realmente eu fiquei louco, pensei, bom, vou me desfazer da CB Zona 450, e vou de Interceptor. Vai ser uma moto que vai substituir bem a CB Zona, mesmo a CB Zona tendo aí uma história, uma moto de 1985, 1985, mas eu pensei que a Interceptor, eu penso que a Interceptor ia ser uma boa substituta pra CB Zona. Bom, vamos lá. Aí tomei realmente tenência, vou ligar pra, vou procurar a Royal. Finalmente vou comprar uma moto da Royal. E entendam, pessoal, as motos aqui do canal, elas são motos do canal, elas se pagam. É um negócio. Isso aqui que vocês estão me acompanhando é o meu trabalho. Então, sim, vocês vão ver várias motos durante um ano, eu vou ficar com algumas, eu vou me desfazer de outras. E é isso, é a experiência que vocês vão poder acompanhar no canal, e eu vou comprando e vendendo moto, e é isso aí. Elas se pagam, tá? Muita gente fica curioso, Chico é milionário, eu não sou milionário não, mas elas se pagam, é o negócio. O canal faz com que elas se paguem, tá bom? E o conteúdo que eu proporciono a vocês aqui. Então eu pensei, bom, eu vou, vou comprar a Interceptor, vou fazer a pré-compra, porque ela não está ainda à venda, o valor anunciado, tá bom, eu vou chegar nessa parte do valor. Então eu pensei, vou comprar essa moto, e vai ser legal o conteúdo, eu gosto do estilo da moto. Enfim, vou lá no Instagram pra procurar o telefone da Royal Enfield Brasília. Por quê? Porque eu já sabia que mais ou menos o frete pra cá, pra Salvador, valeria a pena, ia ser mais baixo do que se eu comprasse em São Paulo. E aí, fui lá no Instagram, procurei o WhatsApp da concessionária Royal Enfield Brasília. Não achei o WhatsApp, achei o telefone fixo. Beleza. Eu liguei pra lá, pra concessionária, e fui atendido por um vendedor. E aí, agora, nessa parte, eu não vou citar nomes de nenhum, nenhum personagem desse da Royal Enfield Brasília. Não vou citar os nomes por questões óbvias. Fui atendido por um vendedor. E aí, o vendedor, eu fiz as perguntas e perguntei, vocês têm um WhatsApp? E ele, tá, eu tenho, pronto, adicionei ele no WhatsApp, iniciamos o processo, ele pediu os meus dados pra eu mandar a ficha, pro financiamento, mandei, e aí, até então, ok, mas, eu não me senti muito confortável, não é confortável a palavra, mas assim, eu não me senti muito seguro nessa negociação e nesse atendimento, porque eu não tive muitas informações da moto. Tudo bem, tio Chico, você tem informação da moto, você sabe o que ela é, tanto que você tá indo lá comprar essa moto e você entende de moto. Ok, mas eu queria isso do vendedor. Eu queria fotos, eu queria um release, eu queria algumas informações, eu queria que ele me falasse coisas. E o vendedor, ele não me fez isso, ele não fez, eu perguntava muitas coisas e acabava induzindo as respostas dele, induzindo que ele me respondesse algumas coisas. Eu não senti muita firmeza, sabe, nesse negócio. E aí, no dia seguinte, ele me mandou uma resposta, e aí, quero deixar bem claro, eu fui muito bem atendido por esse vendedor. Ok? Fui bem atendido. Mas o atendimento, foi aquele atendimento, ok. Nada demais. Tipo, eu tô em... E olha o que eu informei, eu estou em Salvador. Desde o momento da ligação, eu falei, eu estou em Salvador, Bahia. E eu gostaria de comprar uma Interceptor. E aí, no dia seguinte, o vendedor, ele me informou que a ficha foi aprovada. Bom, ficha aprovada. E aí, outro detalhe muito importante que eu quero deixar claro aqui. Essa ficha foi um pedido meu. O vendedor, ele sempre deixou muito claro. Ele disse, seu Francisco, não tenho como fazer o financiamento porque a moto não está à venda. Não tem aqui. Então, ela só vai estar disponível a partir do final de janeiro, uma coisa assim, à venda. Mas a pré-venda, tal. Então, eu queria ter certeza se a minha ficha ia ser aprovada para eu poder depositar o dinheiro da pré-compra e beleza, para eu não perder tempo, não ficar depositando uma grana que depois não ia aprovar, a ficha não ia ser aprovada. Então, eu achei melhor passar uma ficha para a gente testar. E ele colocou o valor da Continental GT, uma moto próxima. Enfim, eu insisti para que passasse a ficha. Feito isso, eu também descobri nesse contato que existe agora a frete. A Royal Infield está cobrando frete de 400 reais para essa motocicleta. Provavelmente, a Continental GT também. E eu fiquei um pouco surpreso, porque até então a Royal não tinha frete. No início das operações, principalmente na venda da Himalaya, não tinha frete. O frete era grátis. E agora, eu tive a péssima notícia de que agora os caras estão cobrando, sim, frete. Então, esse valor que eles anunciam de 24 mil e pouco não é, tá, pessoal? É 25 mil e alguma coisa. Porque tem frete de 400 reais incluso. E não tem como dizer, ah, tira o frete. Não, os caras não tiram frete. Nem no final do ano eles dão emplacamento grátis. Então, esquece isso. Os caras da Royal são ruins de negócio. Ruim mesmo. Tanto que eu deixei de comprar Himalaya, não é porque o vendedor não me atendeu bem. E vamos chegar lá em São Paulo que eu vou elogiar bastante o atendimento de São Paulo, da Royal São Paulo. Mas o valor da Interceptor é de 25 mil e alguma coisa com frete. Vamos lá. Dia seguinte, ficha aprovada. Eu não me sinto muito seguro das informações porque eu ainda tinha que fazer um aporte de 2 mil reais para pré-compra. Retorno à ligação, tomo a decisão de ligar para a Royal e falar com o gerente. Porque eu acho que o gerente ia poder me passar fotos, um release. Release. Sabe o que é release, pessoal? Uma apresentação em PDF, sabe? Com fotos, com ficha técnica, com texto. Aquela coisa que você manda por WhatsApp. E aí, eu já digo que a primeira falha do atendimento da Royal Enfield Brasília é não ter o WhatsApp da loja. Essa é a falha básica. Como é que você quer vender uma moto para o Brasil inteiro ou fora de Brasília para as regiões próximas? Se você não tem o WhatsApp, você só tem o telefone. Hoje, todas as empresas têm o WhatsApp de contato. O WhatsApp é uma ferramenta prática. Você não tem custo nenhum para ter um WhatsApp, para ter um bom atendimento. Inclusive, existe um perfil um perfil corporativo que tem resposta automática. Galera da Royal Brasília faz isso. É simples, é prático. O atendimento é rápido. O cliente vai lá, manda mensagem e vocês vão ter também uma fidelização, um bom lead para você conseguir efetuar, efetivar esse lead. Enfim, não consegui o WhatsApp, liguei, beleza, tive o contato. No dia seguinte, eu resolvi ligar para o gerente para poder ter mais informações da Interceptor. Afinal de contas, eu iria depositar R$ 2.000. Isso foi no dia, eu vou dizer aqui para vocês. Eu falei com eles no dia 12 de dezembro, quinta-feira, 12 de dezembro. E aí, enfim, pessoal, liguei e aí me atendeu uma pessoa de lá da Royal e eu perguntei, eu gostaria de falar com o gerente da área comercial. E essa pessoa, esse colaborador, ele disse, pois não. Eu fiz, você é o gerente? Ele fez, não. E eu disse, eu gostaria de falar com o responsável do setor de vendas. Você é o responsável? Pode falar comigo. Sim. Pode falar comigo. Bom, eu vou falar então com o responsável do setor. Falei da minha, que eu fiz todo atendimento com outro vendedor, tal, que eu fui bem atendido, mas que eu achei o atendimento deficiente e eu queria mais informações sobre a motocicleta. Afinal de contas, eu estou em Salvador, não estou em Brasília e queria mais informações para poder comprar o veículo. Afinal de contas, pessoal, são R$ 25 mil. Mais de R$ 25 mil eu vou estar depositando R$ 2 mil. No escuro. E eu não estou indo comprar pão, né, de Hayabusa. Eu estou comprando uma moto à distância. Então, poxa, esses caras, eles tinham que ter um bom senso de, pô, o cara está em Salvador, quer comprar moto aqui, vamos, né, vamos dar um atendimento diferenciado, pô. Bom, esse colaborador, ele me falou exatamente o script dele todinho e de forma bem mecânica, falou tudo que o outro vendedor tinha me dito, lá lá lá, lá lá lá, que a moto só seria vendida, lá 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 lá, e ele ainda me deu uma informação que o outro vendedor que me atendeu não me disse, que era, eu tinha que fazer a pré-compra pelo site, galera. Eu não fui direcionado para esse site. Eu passei a ficha, claro que eu insisti para passar a ficha e tal, mas naquele primeiro contato de venda, eu não fui direcionado para comprar pelo site, mas eu também não vou passar esse site para vocês. Quem tiver interesse, entre em contato com a Royal, eu não vou fazer esse tipo de divulgação, mas você tem que entrar num site, que é um site nada a ver, tá, com a Royal, é outro nome lá, e aí nesse site você faz, preenche o seu cadastro, coloca seu nome, e aí você, com esse cadastro, você vai fazer a pré-compra, você vai selecionar qual das lojas Royal você quer a pré-compra, e aí você coloca seus dados, seu telefone, seu e-mail, e eles dizem que vão entrar em contato, dizem que vão entrar em contato para fazer, efetuar a pré-compra. Beleza, aí esse colaborador, ele me informou que eu tinha que fazer isso, ou seja, aquele primeiro vendedor, ele não me falou isso, então já estamos perdendo tempo. e aí depois que ele me fala o script dele todo, e ele com a voz bem assim, tipo, dane-se, aí no final ele fala assim, mas se o senhor não quiser, mas se o senhor preferir, o senhor não precisa comprar moto. Eu fiz, como é que é? É, se o senhor quiser, se o senhor preferir, o senhor não precisa comprar moto, não. Eu fiz, eu não estou acreditando o que eu estou ouvindo, eu não acredito que você está falando isso, e ele repete pela terceira vez. Pois é, se o senhor preferir, o senhor não precisa comprar moto. Aí eu fiz, fulano, sabe o que é que eu vou fazer? Eu não vou comprar. Passe bem, o senhor também passe bem, desligamos. Eu fiquei louco, sabe, louco, louco da vida. E aí eu segui os ensinamentos de vocês. Eu li vários comentários lá atrás quando eu tive aquela treta com uma concessionária no Rio de Janeiro, que eu de cabeça quente fui lá, fiz o vídeo, eu aprendi com aquilo ali, e não porque rolou treta comigo, assim, problema comigo, mas eu aprendi que muitos de vocês me disseram em comentários que o Chico não faz vídeo de cabeça quente, não. Espera esfriar a cabeça. Você vai fazer um vídeo mais eloquente, né, e eu fiz isso, eu segui a orientação de vocês, e de verdade, não é orientação de advogado, não, 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 orientação de vocês. E esfriei a cabeça, fiquei muito nervoso, muito louco, porque um desaforo, eu vi um desaforo desse quando você quer comprar uma moto em outro estado e de uma marca que você apoia fazendo crítica construtiva e de uma marca que eu vivo falando aqui, gente, e vivo indicando, é dose. e ainda quando eu vou fazer uma compra de uma motocicleta em pré-compra, eu vou investir dois mil reais num troço que eu nem vi e que eu vou receber um mês depois. Bom, aí eu mandei mensagem pro vendedor, disse, fulano, olha, eu não vou fazer mais a compra porque o seu gerente ou o responsável pelo seu setor disse que eu tenho a opção de se eu não quiser se eu não quiser comprar, eu não compro. Foi algo do tipo que ele falou. Mas eu tenho a opção de não comprar. Bem no desaforo mesmo. E aí eu disse pra ele não vou comprar mais. O vendedor ficou em desespero, claro. E aí depois ele foi tirar a satisfação com ele. E eu dei o nome do cara. E aí ele foi lá tirar a satisfação com o cara. E aí o cara disse, ah, esse cara ligou o outro, né, que me atendeu depois, o desaforado. Ele foi dizer pro vendedor que me atendeu que eu fui ligar pra reclamar do atendimento dele. Vocês entendem? O mimimi? E aí eu disse, cara, ó, seguinte, eu não vou mais fazer a compra. E aí o cara, o vendedor, ficou em desespero, ficou em pânico lá porque, pô, realmente o cara vai perder a venda. E ele disse, não, ele não é meu gerente. Meu gerente, o nome do meu gerente é tal. Eu disse, olha, ele se identificou como responsável do setor. Ele, não, não, meu gerente tá aqui na minha frente. Aí ele, tá aqui o telefone do meu gerente, você quer falar com ele? Eu disse, quero. Aí eu liguei pro gerente dele, de início o gerente não atendeu, desligou porque, provavelmente, o cara tava falando ao mesmo tempo com ele, né, explicando a situação na fogueira. E aí ele, não, não, pode ligar que o meu, eu disse, olha, o seu gerente não quer me atender, tá ligando, tá caindo na caixa. Tocou, mas caiu na caixa. Ele fez, não, não, é porque ele tá aqui na minha frente, pode ligar, ele vai lhe atender. Dito e certo, liguei, o gerente me atendeu. Resumo da ópera, contei tudo pro gerente, o cara ficou realmente, ele ficou surpreso, eu posso dizer pra vocês. E fui muito bem atendido pelo gerente, ele me ouviu pacientemente, falei pra caramba, também fui educado com ele, aliás, eu fui educado com todo mundo, tá gente, fui educado com toda essa galera aí, não fui tirando onda nem nada, eu tô falando normal mesmo. Como eu vou ali comprar pão, na padaria, eu vou no supermercado, eu falo assim, com todo mundo, só que eu tô comprando um troço, seja pão, seja arroz, feijão, eu quero ser bem atendido, seja uma moto, e eu quero ser atendido com respeito, não com desdém. E o gerente me ouviu pacientemente, foi muito educado, e ele disse que ele mesmo ia me atender, ia vender essa moto pra mim. E ele me orientou a fazer esse cadastro através do site. Bom, eu tô até hoje esperando a ligação dele. Eu tô até hoje esperando a mensagem dele, dizendo pra eu depositar os dois mil reais. Eu tô até hoje esperando a resposta, seja por e-mail, pelo WhatsApp, pelo escambal, da pré-compra. E aí eu pergunto pra vocês da Royal, Royal Brasil, pra que vocês estão vendendo essa zorra? Pra que fizeram um site de pré-compra? pra quê? Fecha essa zorra. Não funciona. Enfim, tô esperando. E aí eu vou... E aí, concomitante, ao mesmo tempo, eu estava falando com o pessoal da New Bahia, Harley Davidson. porque eu estava fazendo aí o... querendo saber aí preços. Vantagens. A Interceptor, 650, custa em torno de 25 mil. Vamos botar aí 26 mil com imposto, não sei o quê. A Iron, 1.200, custa 47 mil. Tá em promoção, aí caiu. 44. Promoção, 44 mil. Então, 45 aí com emplacamento, com tudo, lá lá lá. Não tem frete, tá? A Harley não cobra frete. Então, 20 mil a mais. Vamos fazer uma conta bem rasa mesmo, 20 paus a mais. E aí, eu vou mostrar pra vocês agora, aí, concomitante, tá? Porque eu acabei não falando o que foi concomitante o meu contato com o pessoal da Harley. Aí eu liguei, mandei uma mensagem pelo WhatsApp pra o vendedor que eu tenho contato lá na Harley, que depois vocês vão saber o nome dele, porque tem outro vídeo que eu lancei, eu vou lançar, vou colocar no card aqui. E esse vendedor, ele me respondeu, porque eu já tinha feito uma cotação dessa moto há meses atrás. Sabe como é que ele me respondeu? Ele foi muito honesto, ele foi muito ético. Ele disse, seu Francisco, eu gravei esse vídeo aqui pra um outro cliente, mas serve pra você também. Veja aí, como foi que ele me respondeu? Dá uma olhada aí no vídeo. Seguro o coração. Vamos ver. Pelo chassi aqui, essa aqui é a sua. Essa é a máquina. não para nem no aeroporto, já desce direto aqui na loja e já vem levar a sua máquina. Abraço, então, pessoal, pra um cara louco como eu, que não aguenta ver uma moto saindo do plástico bolha, ou do plástico, da caixa, esse é o vendedor. Esse cara que me atendeu, ele sabe vender moto. Ele sabe deixar um cara louco como eu, louco, pra comprar moto. Porque ele tá mostrando a moto que acabou de chegar. E não era pilha, não. Acabou de chegar. Tinha acabado de chegar mesmo. No mesmo dia. No dia 12, tinha chegado essas motos. E ele me mostra o vídeo que ele fez. Ele, inteligente, ele foi lá e filmou a moto. Ah, o gerente, lá da Royal, ele tinha fotos da Continental GT e da Interceptor. Ele me mandou. Por que que os caras não deram essas fotos pros vendedores? Por que é um tipo de surpresinha? É pra fazer surpresa? Ninguém quer saber disso não, todo mundo já viu foto. Mas manda a foto pro cara que quer comprar, pro cara ver, pô, já chegou na loja, já tem lá, eles não podem vender, mas já chegou. tá lá. Porque dá segurança pra gente que tá longe. E até estiga o cara pra comprar. Ele me mandou, já tinha foto da moto lá, em Brasília. Mas não faz isso. Não sabe vender. Enquanto isso, o vendedor da Harley fez esse vídeo que vocês viram aí agora. Eu fiquei louco, eu disse, caramba, cara, tá, vamos passar essa ficha aí. E mandei. E isso aí, o cara da Harley falando comigo, vamos lá, vamos ir pegando os dados, me informando, me mantendo informado, ele já tinha me mandado da outra vez que eu entrei em contato, ficha técnica, o book da Iron, fotos da Iron, fotos de, fotos de promoção da Harley Davidson, tudo quanto é foto, me deu assim, um calhamaço de coisa, tudo pelo WhatsApp, mandando tudo. eu digo isso da outra vez, então ele não precisou me mandar de novo porque ele já tinha feito isso antes. Galera, é surreal a diferença de uma Harley Davidson, de uma Royal Winfield. Aí você pensa assim, claro, as motos são mais caras, não é isso, é técnica de venda. Você pode estar vendendo batata frita na rua, você pode estar vendendo bunda de Tana Jura no meio da praça, com caramelizada. Não interessa, o cara pode estar vendendo essas bundas de Tana Jura na praça, jogando pra cima e sabe, fritando com óleo caramelizado. Mas se o cara sabe vender a bunda de Tana Jura, vende, vende mais do que a pipoca. É técnica de venda, galera. É envolver o cliente. É fazer com que o cara que tá do outro lado queira comprar aquela moto a qualquer custo. É isso. Não tem nada a ver com o que é Harley, porque ele tá acostumado a vender pra gente milionária. Não. Sabe por quê? Porque o mote dos caras da New Bahia é vender 883. Claro que eles querem vender CVO, eles querem vender Fat Boy, Fat Bob, eles querem vender o topo. Claro. Mas a ideia deles é vender 883. Por quê? Porque o cara compra 883, um ano depois ele sobe, depois ele vai comprar outra, depois ele vai comprar outra. E aí ele vai ficar preso à marca até ele chegar no topo, que é a moto mais cara, cento e tantos mil reais. Entendeu? Esquece! Tira isso da tua cabeça de que porque os caras da Harley é assim mesmo porque tá acostumado a comprar com barão, com gente rica. Não é isso. É técnica de venda, é saber vender. E pode ver aí todo atendimento Harley Davidson é assim, pô. Resultado. Quer ver o resultado? O que eu escolhi? Olha aí. Quatro quilômetros rodados. Quatro quilômetros rodados. Bom, pessoal, diante de tudo isso não tem como não ficar com uma Harley. Vocês querem saber outras coisas que aconteceram depois que eu fiz a compra? Primeiro que a moto Harley ela já vem com garantia de reboque. Então, tipo, se a moto der pau no meio da rua reboca até a autorizada Harley. Isso é legal pra caramba. Você liga pra um 0800 e os caras vêm tudo grátis, tá? E aí ele vai, vem um guincho pega a tua moto e leva pra oficina. 24 horas, tá? Você não fica na rua. Isso tudo dentro do preço da Harley. O troço é caro, mas o troço é bom. Então, e aí, assim, não vem o caso porque você comprou uma moto 0 e comprou a Royal. Galera, não vem o caso, tá? Foi uma escolha minha, uma opção minha. Eu fui, eu me senti mais acolhido pela Harley. Os caras da Royal perderam uma venda. E olha, esse vídeo que vocês viram aí não é, eu não tô fingindo não. A moto é minha mesmo, tá? A moto é minha. Eu comprei essa moto. Eu tava, certo que eu não ia comprar uma Royal, porque, uma Harley. Porque a negociação tava meio difícil. Agora, tô falando agora, tava meio difícil, o preço tava, os caras desceram muito. Me deram um descontaço, me deram um desconto mesmo, de mais de 3 mil reais. Me deram um descontaço mesmo. Enquanto o pessoal da Royal, não deu bola. Então aqui, esse é um vídeo pra Royal Winfield. Vocês perderam um lead, vocês perderam uma venda. Ah, mas quem é você na fila do pão? Eu sou Francisco Sepúlveda. Eu tenho uma voz. E existem pessoas que ouvem a minha voz. E não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Mas é pra as pessoas entenderem que você, aí vamos lá, você que tá me ouvindo, você que tá me assistindo, meu querido inscrito, minha querida inscrita, use esse poder de compra. Seja pra comprar uma moto mais cara ou pra comprar uma moto mais barata. Mas, compre o que você se sentir mais bem acolhido. O que você se sentir melhor. Porque às vezes você deixa de comprar uma moto mais barata pra comprar uma mais cara. E você se sente bem com isso. Mesmo você pagando mais caro, porque você vê benefícios naquilo ali. Mas às vezes você também deixa de comprar uma moto mais cara pra comprar uma mais barata. e você pensa, poxa, eu tô sendo muito mais bem atendido pra comprar uma moto barata do que uma cara. Os caras não tão ligando pra mim. Eu queria comprar uma moto cara. Acontece muito disso também. Tanto faz num ponto ou no outro, você tem que se sentir bem. Bem atendido, bem acolhido, tem que ter desconto. Se não tiver desconto, cai fora. Mas, eu quero com esse vídeo é que você abra a mente, presta atenção, use o seu poder de decisão, seu poder de compra. Seja pra comprar uma moto zero, seja pra comprar uma moto usada. Você tem um poder, é esse poder que eu falo, de mudar o mercado. De sair do binário. de deixar de comprar a moto zero. Ou voltar a comprar a moto zero, porque a moto usada tá cara. Tanto faz. Eu não tô levantando bandeira nenhuma aqui, a não ser use o seu poder. Foi isso que eu usei agora. A Royal perdeu uma venda. E não é pilha, não. Até porque os meus dados tão lá com o povo da Royal de Brasília. Eu não sei nem o que esses caras vão fazer com os meus dados. Também, se acontecer alguma coisa, a gente sabe o que faz, né? Cada um tem consciência do que faz. Os meus advogados tão aí pra dizer. Então, é isso, pessoal. Eu não vou falar nada além disso. Pensem nessa situação que eu falei. Tudo isso que aconteceu comigo na Royal Enfield. Reflitam. E vejam. Outra coisa. Eu não me identifiquei com um youtuber Chico Sepúlveda. Eu sempre falo eu sou Francisco. E aí pergunto o meu sobrenome. Francisco Sepúlveda. Eu não me identifico como youtuber. Exatamente porque eu quero ser aquele cara o cliente oculto. Eu tava falando com o meu queridíssimo Marcão. Marcão cabeça. Beijo, Marcão. Te amo. Tava falando hoje isso com ele. Cara, eu sou um para-raio de treta. Porque eu quero comprar uma moto dá treta. Eu quero comprar qualquer coisa assim referente ao nosso mundo aqui dá treta. Deu uma treta hoje enfim, mas já foi resolvido. Tudo é voltado a isso. Eu quero comprar alguma coisa e eu vou num sapatinho, sabe? eu vou no salto eu vou de boa educado juro pra vocês eu não vou quando eu falo no salto não é empinando o nariz não eu vou no salto porque eu vou assim de boa bonitinho sabe quem vai no salto andando devagarzinho? Eu vou assim de boa cara parece que atrás, sabe? Eu sou um para-treta atrai-treta mas é bom é bom porque eu trago aqui pra vocês pra vocês entenderem como é que funcionam as coisas até pra quem tem bala na agulha eu tenho bala na agulha isso aqui é negócio então se eu vou comprar uma Royal é negócio é negócio pra Royal é negócio pra mim é view pro canal é view pra Royal é lead pra Royal vide a JTZ que faturou muito com os meus vídeos aqui falando de Chopper Road quantas pessoas quantos brasileiros compraram Chopper Road por minha causa a JTZ sabe disso no dia que eu parar de recomendar Chopper bora ver claro a JTZ não vai parar de operar não vai continuar mas vamos ver não que isso esteja acontecendo continua indicando Chopper tá? show de bola mas é isso vamos ver pensa sobre isso você quer comprar o Interceptor? quer comprar o Interceptor? sabe onde é que vocês vão comprar? na Royal Enfield São Paulo procurem o vendedor Everaldo Everaldo você armou hein eu sou muito bem atendido pelo Everaldo Everaldo me atende super bem é o cara que me atende lá em São Paulo então procurem o Everaldo lá na Royal Enfield São Paulo cara firmeza e aí por isso que eu falei lá da Royal Enfield São Paulo lá no início do vídeo eu não ia comprar na Royal Enfield São Paulo não ia né agora eu vou ter que comprar lá por quê? o frete é muito caro pra Salvador dois mil reais mais os quatrocentos e em Brasília eu pagaria mil e cinquenta mais quatrocentos daria mil e quatrocentos e cinquenta de frete por isso então eu liguei eu tinha mandado a mensagem liguei não eu tinha mandado um WhatsApp pro Everaldo eu vou citar o nome do Everaldo porque o Everaldo é show de bola e eu falei Everaldo infelizmente não dá infelizmente eu não tenho como lhe ajudar muito nisso disse não cara de boa e ele me passou todas as informações me orientou direitinho e tal mas não deu mas assim galera sabe comprei uma Harley os caras da Royal perderam a venda sabe eu podia comprar duas Interceptor podia comprar uma Interceptor e uma Continental GT podia comprar as duas mas não prefira comprar uma Harley não é por birra só não porque a moto é melhor mesmo tá a moto é melhor a moto é superior mas eu queria ter essa experiência de comprar uma Royal não foi dessa vez então eu não vou dizer nada não vou dizer não faça faça eu vou dizer simplesmente o seguinte pense nisso tudo que eu disse vale a pena pra você ser mal atendido será que você vai ser mal atendido e um infeliz desse um cara desse um vendedor desse que mentiu disse que era gerente não é nada o cara é o cara é vendedor normal não é gerente imagina quantas vendas ele atrapalhou a Royal Infield Brasília sendo grosseiro e péssimo profissional como ele foi pensem nisso tá se vale a pena vocês comprarem uma moto dessa nessa concessionária só pensem eu não tô falando nada eu não comprei e se eu comprar eu vou comprar eu vou comprar em São Paulo e pago um frete maior eu tenho certeza que os caras lá em Brasília vão dizer assim esse otário que se dane então vamos ver tá bom que até hoje eu tô esperando o contato deles beijão pra vocês muito obrigado por acompanhar aqui e vocês vão ver vídeo aí em breve da Harley Davidson Iron 1200 zero quilômetro comprada na New Bahia HD New Bahia Harley Davidson super atendimento muito obrigado a todos valeu até amanhã chupa royal chupa royal